dificuldade. O governo do presidente Bolsonaro é um governo que você vê, com tudo que se fala sobre corrupção e tudo mais, que o Ministério da Economia é isso, o Ministério da Educação é aquilo, quando você olha, espreme para ver o que realmente aconteceu, não teve absolutamente nada. Então as narrativas realmente são muito diferentes da realidade. Comentários, deputado Kim? Bom, são vários erros do governo Bolsonaro. Primeiro, tentar blindar todos os políticos e parlamentares de qualquer prisão, de crime inafiançável, em que o sujeito é pego em flagrante, por meio da aliança com o PT, mais uma vez, para tentar aprovar a PEC da impunidade. Depois, tentar perseguir juízes e promotores que combateram a corrupção, tentando, mais uma vez, em aliança com o PT, com a PEC da vingança, ter mais indicações políticas para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ter nomeado o engavetador e petista Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, duas vezes, e na segunda vez, também em aliança com o PT e com voto dos senadores petistas. Ter nomeado Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, que votou a favor dos direitos políticos e da soltura do Lula, ter nomeado um assessor do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Então, que sujeito anti-establishment é esse que vai lá, sei lá, assistir o jogo do Palmeiras junto com o Toffoli, cujo ministro é o Ciro Nogueira, réu no Petrolão, também dos governos petistas, que na Petrobras, a própria Petrobras, considera uma empresa bandeira vermelha, ou seja, com alto índice de corrupção, e ainda assim ela contrata aquela empresa acusada de pagar propina para o PT. Agora, operações de gente presa na Codevasp, corrupção em mais uma estatal, corrupção também no FNDE. Bom, eu tenho acompanhado isso de perto com o presidente da Comissão de Educação, ônibus escolares superfaturados, que o próprio Bolsonaro defendeu a continuidade do edital, móveis escolares superfaturados, suspensão de licitação, kit de robótica de R$ 14 mil sendo entregues coincidentemente só em cidades do Alagoas, para crianças que não têm privada dentro da sua escola, que estão com o chão sem piso, gente do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano estudando na mesma sala e o sujeito manda kit de robótica de R$ 14 mil, também a gente conseguiu suspender via representação no Tribunal de Contas da União. Então, vários os erros do governo Bolsonaro agora, uma coisa que nem o PT ousou fazer, mas votou agora com o governo Bolsonaro, a PEC kamikaze, suspender a lei de responsabilidade fiscal, suspender a regra de ouro, suspender o teto de gastos, para promover um populismo quatro vezes maior do que a Dilma no seu primeiro mandato promoveu.